Cara, eu confesso pra vocês que eu passei metade do dia 24 do 5 pensando sobre essa questão, né? Pensando assim, caramba, velho, existe alguma projeção de mudança pro jogo que o Atlético joga hoje? Porque eu tô insatisfeito com o jogo que o Atlético joga hoje, já tô insatisfeito com o trabalho do Turra, já tô insatisfeito com a maneira como o Atlético se comporta nos grandes jogos. Óbvio, contra o Botafogo foi muito bom, contra o Atlético Mineiro em Casa foi muito bom, mas não dá pra gente condicionar jogar em casa a não ter 30% de posse de bola. Ah, beleza, em casa a gente não vai ter 30% de posse de bola, fora de casa a gente vai ter 30% de posse de bola. Cara, assim, tinha que ser algo inaceitável, inaceitável na fase de projeto que o Atlético tá. Em 2019, quando a gente ainda tava começando a construir toda a imagem internacional e toda a casca internacional que a gente conseguiu construir nessas últimas temporadas, fazia sentido. O Atlético ganha em casa, sempre foi muito forte, a Arena da Baixada sempre foi um diferencial. E não compete, basicamente, fora de casa. Perdia pra Jorge Wilstermann, perdia pra Tolima. Naquele momento, cara, tava tudo bem, sabe? A gente entendia que o tamanho do Atlético, quando entrava na Libertadores, era um tamanho diferente. O tamanho do Atlético, quando entrava numa Copa do Brasil, era um tamanho diferente. Mas quando a gente vê hoje, com o investimento que o Atlético fez, ah, mas Thiago Galo tem um investimento muito maior. Vamos parar de se preocupar com o adversário, vamos se preocupar na gente, com o investimento que o Atlético fez. O Atlético, mais uma vez na temporada, que o que mais me preocupa é isso, não é a única vez. O Atlético, mais uma vez, aceitar ter 30% de posse de bola no jogo, e mesmo assim quase ganhar, me faz pensar, cara, e se o Atlético tivesse 45% de posse de bola? O que teria acontecido no jogo? Talvez a gente tivesse chegado mais vezes ao gol do Ederson. Talvez a gente tivesse levado muito mais perigo ao gol do Galo. Talvez a gente tivesse sofrido muito menos. E repito, 45% não é posse de bola de um time extremamente propositivo, ou de um time extremamente ofensivo. Não é essa a minha demanda. E eu nem acredito que isso vai acontecer, enquanto essa comissão técnica ela tiver no Atlético. Mas, cara, é pedir demais ser mais equilibrado? É pedir demais ter suas referências dentro de campo? Hoje são minhas duas principais demandas. Não aceitar esse tipo de comportamento e entender que você precisa dos seus principais jogadores dentro de campo. O Atlético precisa de um Terence dentro de campo. O Atlético precisa de um Vitor Roque dentro de campo. O Atlético precisa de um Fernandinho dentro de campo. Quando você não tem um, você tem que ter o outro. Quando você não tem outro, você tem que ter pelo menos dois ali. Porque são esses caras que vão poder tirar coelhos da cartofa. Ontem, contra o Galo, me deixou muito triste perceber um Paulinho decidindo o jogo e um Terence no banco. E fica sempre a imaginação, né? O que será que o Terence poderia ter feito? O que será que o Terence poderia ter colaborado? Mas vai ficar só na imaginação. Porque é muito fácil tirar a nossa principal referência técnica do meio campo. Ah, mas o jogo não era pra ele. Mas era pro Vitor Bueno? Vitor Bueno entrou mais perdido do que qualquer coisa. Não competiu com absolutamente ninguém. Era pro Vitor Bueno? Será? Será que o Atlético deveria ter um esquema? Pensando em fechar a última linha? Ou será que o Atlético deveria ter um esquema? Pensando em se proteger, mas também ter o Terence em campo. Você tá vendo como sempre falta o equilíbrio? Sempre falta o equilíbrio? O Atlético pensou nos caras de lá. O Atlético não pensou no cara aqui. E o cara aqui fez falta. Talvez o Terence tivesse mais capacidade de segurar uma bola. Talvez o Terence tivesse capacidade de tirar um coelho da cartofa. Coisa que, por exemplo, o Vitor Bueno não teve. E a gente sabe que o Terence é mais jogador que o Vitor Bueno. Então os caras picas têm que estar em campo. As referências têm que estar em campo. O Atlético tem cinco referências muito claras. Bento, Thiago Heleno, Fernandinho, Terence e Vitor Rocha. Se o Atlético tiver pelo menos três, quatro desse em campo, é um time muito mais forte do que o time que terminou ontem o jogo. E eu sei que o Terence acabou se machucando, o Fernandinho acabou se machucando, o Rocha acabou se machucando. Vão acontecer cenários desses. Mas pelo menos tinha que ter Thiago Heleno, Bento e Terence. Isso é o mínimo que se pede. O respeito aos caras que podem fazer algo a mais. E o Atlético está precisando de algo a mais, sabe? Mas voltando ao papo, nesse ponto futuro, dá para imaginar uma mudança de postura, dá para imaginar uma mudança de futebol. O Atlético pode fazer diferente. E sendo bem sincero com vocês, cara, eu acho que não. A minha resposta para essa comissão técnica é não. E não que o Turra seja incapaz. Não sei. Acho que eu não tenho nem base para dizer isso. Não que o Wesley seja um profissional ruim ou que o Filipão e o Pracidele não queiram o melhor do Atlético. Só que eles são tão fiéis a essa maneira obsoleta e antiquada e desequilibrada de se jogar futebol e de se trabalhar que eles não cogitam nem outros cenários. E a partir do momento que você não tem a intenção, você não estimula o seu jogador a jogar de uma maneira diferente, ele vai estar sempre batendo naquela mesma tecla. Ele vai estar sempre jogando daquela mesma maneira. E assim, é um Atlético que sempre joga da mesma maneira. Quando sobe o nível, é um Atlético que se encolhe. E a gente via um Atlético diferente. Quando subia o nível, era um Atlético que crescia até ano passado com o Sr. Filipão. Até ano passado com o Sr. Filipão. O jogo que o Atlético fez, por exemplo, no Allianz Parque contra o Palmeiras, não foi tão covarde como o jogo que o Atlético fez no Vinerão, agora contra o Gato. Ou o jogo que a gente fez, sei lá, em outros momentos. Não foi tão covarde. Então, assim, é... Essa sensação que tá tudo regredindo, que o Atlético, ao invés de estar olhando pra frente, ele tá sempre olhando pra trás, ele tá sempre num cenário ali, cara, porra, as coisas, elas estão dando passos pra trás. A gente não vê evolução, a gente não tem perspectiva de melhora. Isso vai consumindo a gente, cara. Isso vai consumindo a gente. Se hoje, se hoje, o Paulo Turra é demitido hoje, e chega, sei lá, o Rogério Semi, mas o Filipão, ele continua como head coach, eu não acredito que o Atlético mudaria. Porque eu acho que, quando você entrega ao cargo mais alto da sua gestão de futebol, ah, beleza, o cargo mais alto é o Petralha, mas dentro ali da estrutura do futebol, o cargo mais alto é o Filipão. E esse cara, ele tem responsabilidade, ele tem a missão de pensar o seu jogo, a ideia dele vai sempre imperar. A ideia dele vai sempre falar mais alto. A ideia dele sempre vai estar ali, assombrando a gente. É uma assombração ao Atlético jogar com 30% de posse de bola num jogo importante. E assim, o Botafogo é o time que é o líder do campeonato e é o time que tem menos bola no campeonato brasileiro. Isso não tem problema nenhum. A questão é essa. Em alguns momentos, você vai ter 30% de posse de bola e isso é natural. Só que essas 30% de posse de bola precisa ter no mínimo um poderio ofensivo. Precisa ter no mínimo equilíbrio. E não é contra-ataque. É equilíbrio de intenção. É equilíbrio de ter um momento de respiro. É equilíbrio de ter um momento de finalização. É o equilíbrio de chegar ao gol adversário. Nesse ponto, o Atlético é totalmente perdido, cara. Porque parece que ele pega a bola e chuta pra frente. Pega a bola e chuta pra frente. Pega a bola e chuta pra frente. E nessa de pegar a bola e se livrar da bola, o Atlético, ele cria uma inimizade muito grande que quando ele precisa ser amigo da bola, ele simplesmente não consegue. Ele simplesmente não sabe. Porque isso, de verdade, isso não deve ser estimulado nem nos treinos. O Atlético, ele precisa estimular mais coragem ao jogador. Coragem pra jogar. Coragem pra ser protagonista. Coragem pra encarar o galo. Você precisa ter coragem. Você precisa ter muita força mental e técnica pra ter um jogo no Mineirão. Mas baseado em que essa comissão técnica acha que o Atlético não tem condição? E a gente sempre vai cair nisso. A gente sempre vai cair numa espécie de menos preso da comissão técnica do Atlético. Parece que o Filipão e o Torra não confiam no Atlético como clube e parece que o Filipão e o Torra não confiam no Atlético como time. difícil, cara. Eu não vejo projeção de mudança. Eu não vou nem falar projeção de melhora porque esse modelo de jogo ele pode dar resultados mas eu não vejo projeção de mudança mesmo. Enquanto o Filipão estiver ali assim saudades máximas autores. Assim coração pra você aqui meu pai é o que eu posso te dizer. é o que eu posso te dizer. é o que eu posso te dizer. eu posso te dizer.